o nosso papel deve ser o só de eu acho que não deve ser de inspirar inspirar é perigoso eu acho que o nosso papel deve ser sim ser um livro aberto, colocar as cartas em cima da mesa e explicar o que é que me aconteceu porque não é para toda a gente mas todos os dias nasce alguém com esse potencial eu acho que essas pessoas têm hoje muito mais oportunidades do que eu tive, por exemplo Então, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast de Falhar com Estilo hoje temos aqui o Pedro Dias da Piranha Tatu Pedro, obrigado por ter aceito o convite Obrigado eu Eu escolhi-te para fazer aqui o primeiro convidado já somos amigos eu quero que esteja uma cena informal e primeiro, explica-me um bocadinho o que é que tu faz o que é que é a Piranha para o pessoal que ainda não conhece Ok, antes queria-te agradecer o convite porque como tu disseste nós conhecemos-nos aí ao longo das palestras e ao longo deste percurso de empreendedorismo ficámos amigos e sobretudo é interessante porque nós acabamos por nos rever mais ou menos nos mesmos conceitos nos mesmos gostos pelo empreendedorismo portanto para mim foi um prazer que me convidasses enquanto primeiro orador, digamos assim pronto, ainda mais porque somos os dois de Viseu e gostamos muito da nossa cidade pronto, como tu disseste o meu nome é Pedro Dias eu costumo brincar um bocadinho que agora assino mais como Pedro Miguel Dias porque houve aí um desgraçado Exatamente chamado Pedro Dias que decidiu arruinar e foi impossível no Google decidiu arruinar a reputação de todos os Pedro Dias deste país e eu costumo até brincar e há algumas palestras costumo brincar que quando nós não aparecemos no Google na primeira página e isto acontece-nos constantemente quando temos os nossos produtos nas lojas de e-commerce estamos sempre preocupados com o produto aparecendo na primeira página e logo em primeiro essa é a nossa guerra e tu se pesquisas agora por Pedro Dias eu apareço talvez na página talvez, não sei 300 ou 400 porque as primeiras aquele desgraçado acabou por reventar com a reputação portanto eu deixei de ser o Pedro Dias agora sou o Pedro Miguel Dias pronto ainda bem que tinhas o teu primeiro nome para quem não conhece portanto eu sou o fundador da Piranha Tattoo Piranha Tattoo está muito ligado ao negócio das tatuagens em Portugal e no estrangeiro e temos dois pilares temos o nosso estúdio de tatuagens propriamente dito que é a Piranha Tattoo Studios que é um estúdio muito conhecido a nível nacional e a nível internacional temos ganho muitos prémios é um estúdio de bandeira é um estúdio de referência e além disso temos a parte toda da venda e fabrico e comercialização dos equipamentos portanto representamos as melhores marcas do mundo em Portugal e a nossa marca hoje em dia já é considerada uma das melhores marcas do mundo e está espalhada por todo o mundo portanto temos à volta de 27 distribuidores na Europa e temos alguns já nos Estados Unidos Austrália portanto conseguimos conseguimos que a nossa marca a partir de Viseu que se globalizasse portanto local to global para nós foi fantástico basicamente e assim muito rapidamente é isso que eu estou a fazer está muito difícil muito difícil mesmo parabéns obrigado há quanto tempo é que é que nasceu 15 anos 15 anos 15 anos de experiência propriamente dita nesta área pois é isso não foi o teu primeiro negócio não não foi o meu primeiro negócio eu tenho 43 anos portanto o meu primeiro negócio eu fui sócio da Energy ah sim sim surf shop e skate shop sim o Rui Cabral tinha já a loja na Rua Escura e na altura quando o primeiro Palácio do Gelo aparece em Viseu o primeiro shopping ele convidou-me para ser sócio dele portanto estive na loja estive nessa loja tiveste uma loja surf numa cidade onde não há uma cidade de interior em Viseu quer dizer aquela primeiro impacto das pessoas é esta ideia tem tudo para falhar basicamente tipo uma surf shop de todas as maneiras sim é uma loja com sucesso aliás eu estive lá três anos a gerir a loja e juntamente com o Rui e a fazer atendimento foi uma universidade incrível para mim porque tinha 18 anos e tive ali três anos a ter que atender as pessoas e tu sabes que o atendimento ao público é muito complexo apanhas pessoas espetaculares apanhas pessoas muito difíceis apanhas as reclamações este é um jogo de cintura incrível sim e aprendi realmente muita coisa foi logo uma grande universidade para mim tive lá três anos sabes que era uma loja de shopping aberta 364 dias o pessoal fechava um dia que era o dia de 25 de dezembro horários terríveis 10 da manhã 11 da noite ininterruptamente não podes fechar a porta com regras portanto para mim foi incrível levaste isso depois para a piranha todas essas experiências que eu te vou contar achas que foram muito importantes muito importantes eu costumo dizer que acredito pouco em coincidências e muito menos em sorte eu acho que nós vamos criando o nosso percurso de vida ao longo do nosso tempo e vamos colecionando experiências e as pessoas as pessoas normalmente pelo menos aquelas que são audazes vão colecionando experiências e tal e qual como uma moeda existem duas faces existe o lado positivo e o lado negativo eu pela minha experiência fui tentando colecionar sempre e olhar sempre para o lado positivo das minhas experiências e mais tarde todas essas vivências e essas experiências acabaram por me dar uma bagagem e um know-how que eu acabei por colocá-lo em prática no projeto da piranha e eu acho que se foram criando condições ao longo do percurso para mais tarde vir a ter mais sucesso eu por acaso ontem estava a ter uma conversa com um colega meu e lembrei-me do teu caso porque estávamos a falar que o meu par dos empreendedores conhecemos ou os pais ou os avós ou tiveram alguém na família que teve uma empresa ou teve diretamente relacionado com a criação de uma empresa meus pais tiveram os meus avós tiveram uma empresa e estamos a pensar até que ponto isso te molda enquanto pessoa ou que trazes isso te dá durante o teu percurso de vida para depois mais tarde conseguires arriscar de alguma forma a tua própria empresa o teu pai teve uma empresa ou ainda tem o meu pai tem uma gráfica tipografia ocidental e pronto e desde miúdo que realmente eu me recordo de olhar para ele com bastante admiração porque ele tinha uma empresa e trabalhava era empreendedor tinha muito trabalho portanto eu tive essa faceta na família digamos assim do meu pai e eu acredito que acabou por me influenciar eu acredito que sim e do outro lado foi interessante porque a minha mãe era professora primária e ainda acumulava ela é posso considerar uma artista plástica autodidata portanto acabei por ter aqui a influência do mundo artístico digamos assim e uma visão de alguém que era funcionária pública e tinham determinadas características e depois a parte do meu pai que era negócio empreendedorismo e nunca ter tempo para nada e um reboliço diário e achas que isso aí facilitou eles apoiaram durante todo o processo de diversos tempos de suporte sim os meus pais nunca tive nunca me travaram nunca me travaram mas não a mim não a mim não eu também acho que sempre tive algumas características de personalidade muito vincadas eu quando acredito numa coisa vou até ao fim do mundo e eu acho que era absolutamente eu acho que os meus pais me conhecem é óbvio os pais conhecem os filhos eu acho que eles sabiam que era completamente impossível me domarem digamos assim porque o meu espírito é assim mesmo é selvagem é muito muito perseverante muito resiliente e é muito difícil se calhar também pela experiência que foste tendo em casa que tu moldaste dessa forma sim sim eu acredito que sim também tenho uma história que costumo contar que é interessante nós quando éramos miúdos porque eu tenho um irmão mais velho quando éramos miúdos por vezes o meu pai levava-nos para a gráfica e naquela altura imagina pensa talvez não sei talvez 30 anos atrás pensa os computadores não eram aquilo que não eram o que nós conhecemos hoje em dia portanto não havia programas de faturação era tudo feito nas gráficas as faturas eram os livrinhos semelhantes a isto onde tu fazias manualmente a fatura guias de transporte guias de remessa requisições todos os jornais todos os cartões empresariais e a gráfica foi um daqueles modelos de negócio que mais tarde com a evolução sofreu muito porque grande parte do volume do negócio foi substituído tiveram que se adaptar de alguma forma e se especializar e naquela altura eles chegaram a fazer salvo erro mais de 30 jornais e tinham volume de trabalho descomunal e por vezes muitas vezes o meu pai tinha que fazer serões para dar resposta a todo aquele fluxo de trabalho e ele muitas vezes levava-nos a mim e o meu irmão e punha-nos a dobrar a jornal ou a intercalar os livros de faturas e pá aí levava-nos e no final dava-nos uma recompensa obviamente que nós só íamos lá era estragar íamos estragar jornal porque não tínhamos skill nem habilidade para fazer nada mas é interessante como depois essa perceção de que ok queres alguma coisa vens, ajudas contribuis e depois no final tens a tua recompensa são valores pá que espero que consiga transmiti-los também aos meus filhos às minhas filhas neste caso porque eu acho que esses valores te moldam e te trazem realmente experiências brutais para o futuro isso aí se calhar é um tema um bocado mais profundo depois essa parte de trabalhares e estás à espera de uma recompensa que se calhar depois no futuro nunca acontece na tua vida adulta começas a perceber que se calhar muita vez trabalhas mas a recompensa não vem então tens que gostar do percurso e tens que gostar do trabalho que fazes paixão tens de ter paixão tens de ter amor por aquilo que estás a fazer para depois não estar sempre à espera da recompensa sim, sem dúvida olha, eu vou-te contar uma história quando eu comecei o projeto da Piranha posso dizer que os primeiros 3 talvez 4 anos trabalhei todos os dias e quando eu digo trabalhar é trabalhar trabalhar a sério trabalhar no duro estamos a falar se calhar de trabalhar 13, 14, 15 horas num dia praticamente não dormi nada não parado de pensar naquilo pá a troco de rigorosamente zero nem um cêntimo todo o dinheiro que era gerado era dinheiro que era investido na empresa e não retirei um cêntimo foram 3 ou 4 anos pá obviamente que ninguém fazia isso se não fosse resiliente se não tivesse paixão por aquilo que estava a fazer portanto sem a paixão isso era impossível aliás tu sabes que a maior parte das startups na altura que eu comecei não se chamavam startups não era? agora consideras-te uma startup pela mentalidade que vocês têm se quer talvez pela mentalidade temos ali coisas que nos aproximam imagina quando eu comecei eu sei lá o que é que era aquilo era uma empresa de garagem era qualquer coisa mas imagina nós tu sabes que a maior parte das startups ou das empresas que iniciam a sua atividade nos primeiros 3 anos de vida a grande maioria falha e as pessoas desistem porquê? porque provavelmente das 2 a 3 ou o negócio realmente não é consistente ou então o empreendedor que está atrás do negócio não é resiliente ou não tem a paixão suficiente para vencer e eu acho que isso é é um ponto interessante um ponto de partida interessante porque quando se fala nisso e vêm esses estudos para cima da mesa eu começo-me a lembrar que tipo 3 ou 4 anos a trabalhar que nem um louco para aquecer literalmente e felizmente jogava futebol semiprofissional conseguia ter ali algum rendimento pouco que seja e na altura aquela que é a minha esposa atualmente atualmente e única só porque eu sei uma vez mas que era a minha namorada na altura que nós decidimos viver juntos com o salário curto que tinha suportava todas as despesas portanto existem aqui algumas características e alguns contextos que são importantíssimos para no futuro nós conseguimos ter sucesso mostra se calhar a paciência que tiveste à espera e o gostinho pela coisa porque o que eu tenho visto muito hoje em dia e as tartas porque falham e assim principalmente se calhar mais na minha geração agora o pessoal como temos tudo tão instantâneo na nossa vida mandamos ver uma coisa da Amazon chega passado um dia ou dois dias da neta a mesma coisa não queremos cozinhar mandamos ver Globo ou Barito ou o que for também vivemos num mundo em que com as nossas redes sociais nós estamos muito próximos de tudo aquilo que toda a gente faz e acaba por talvez às vezes até induzir um pouco em erro exato era isso temos essa gratificação instantânea e estamos à espera que tudo que nós façamos na nossa vida se calhar seja instantâneo então falta essa paciência acho eu que tu tiveste que eu estou a ter de nos esperar alguns anos para que as coisas comecem a a florir que comece a ter resultados e e vê-se que muitas startups falham porque existe essa falta de paciência de quem está à frente da startup porque quer tudo para ontem quer ser milenário ontem e as pessoas esquecem-se que se calhar ter uma startup não é como nós vemos as notícias não somos todos o Facebook ou Uber ou o que for que temos investimentos de milhões só vemos o cúmulo da pirâmide nós só vemos os casos de sucesso que é tipo 1% se tanto do que acontece depois esquecemos de ver todos os outros que não são tão noticiáveis eu às vezes quando falo nisso até costumo dar um exemplo é exatamente aquilo que acontece quando todos os pais dos miúdos que estão a jogar futebol querem que o filho seja um Cristiano Ronaldo exatamente mas esquecem-se que existe um Cristiano Ronaldo ou dois num planeta inteiro e aqui nos negócios é a mesma coisa nós vemos 3 ou 4 ou 5 ou 6 casos de sucesso mas depois não vemos aqueles milhões de casos de insucesso e nós temos muito mais a aprender com os casos de insucesso do que com os casos de sucesso sim é isso um bocadinho também a parte do nome disto do falhar com o estilo eu acho que esta ideia também veio um bocado pela parte da Infinite Book da possibilidade de falhares para aprender e acho que tens de saber falhar e o falhar costilo é um bocado isso tens de saber falhar para aprender para aprender alguma coisa para tirar alguma coisa daquilo não é falhar por falhar e não tirares nenhum não pensares sobre o que aconteceu nenhum ensinamento e acho que os empreendedores para terem sucesso têm que saber fazer isso porque não sei como é o teu dia-a-dia mas imagino seja parecido como eu em termos de tu acordas e estás a resolver problemas a tua vida é resolver problemas não tens mais nada então tu tens de estar muito à vontade a resolver problemas com pouca informação rapidamente e muitas vezes a falhar acho que acho que é isso que faz um empreendedor e que também não se percebe muito bem a nossa vida a nossa vida de empreendedores empresários eu costumo dizer é uma vida de constante tentativa e erro agora existem aqueles que tentam erram não aprendem com o erro e tornam a errar e não conseguem sair daquele limbo e existem aqueles outros que tentam falham analisam percebem onde está o erro e conseguem rapidamente fazer fácil esse erro inclusivamente todos esses erros é que acabam por te impulsionar depois mais tarde nas tuas melhores decisões eu costumo até dizer uma coisa interessante uma tomada de decisão feita hoje que tem grande sucesso daqui a um ano poderá ser aquela que mais dano causa na minha empresa portanto há que olhar para o contexto e há que aprender com os erros e há que estudar e há que estar atento mas obviamente que nós vamos errar porque nós somos humanos nós não conhecemos tudo não dominamos tudo e o contexto está sempre a mudar lembra-se de algum exemplo assim de uma coisa que sei lá ou um grande erro que tenhas feito ou um grande problema que tenhas encontrado durante estes 15 anos olha assim 15 anos é assim obviamente que eu já errei muitas vezes assim daqueles que fizeram um grande erro não me recordo até porque felizmente numa estrutura como a minha se eu tivesse um grande erro provavelmente criava um grande problema e nós fomos crescendo muito pequenos fomos crescendo sustentadamente e hoje conseguimos estar num patamar obviamente já muito interessante e eu cada vez mais pondero muito mais as minhas decisões hoje do que ponderava quando era pequeno porque eu quando era pequeno sabia que uma decisão mal ponderada ia-me dar um dano maior a mim hoje uma decisão mal ponderada pode envolver um dano em 21 famílias portanto eu hoje já sou bastante mais ponderado não me recordo assim nenhum grande erro eu acho que vou cometendo erros de uma forma natural ao longo do meu percurso eu tenho dois ou três se calhar não é erros mas aprendizagens coisas que me aconteceram durante o percurso que me fizeram pensar olha fora do fora do âmbito de tapiranha sim por exemplo aprendi várias lições é óbvio não é mas todas essas lições me acabaram por transmitir um não ao brutal no futuro mas por exemplo olha um dos erros que eu cometi por exemplo eu quando vendi a minha parte na Energy pronto na Energy o meu percurso foi sei lá tranquilo imaculado estive lá três anos agradeço profundamente a oportunidade que tive de pertencer àquele projeto ao Rui Rui Cabral na altura saí obviamente nos negócios nas sociedades há coisas que correm umas melhor outras pior sim sim é uma relação é uma relação e as coisas continuam e eu só tenho a desejar sempre sucesso e boa sorte a todas as pessoas que se cruzam no meu caminho muito bem resolvido com isso mas quer dizer quando saí ok tive ali três anos mas também já já tínhamos herdado a herança daquela loja com o Rui portanto o Rui já era um gestor tinha mais dez anos que eu portanto eu no fundo acabei por aprender muito ali com ele do negócio em si e a aprendizagem maior comigo próprio foi sobretudo a nível de alguma a nível de gestão mas sobretudo a nível de atendimento ao público regras profissionalismo o corporativismo do negócio portanto eu ali da Energy retirei muito mais e errei muito menos porque acabava por ter um sócio com mais dez anos com experiência que acabava por conseguir balançar as coisas isto é não estava a tomar decisões sozinho mais tarde na Elephant House foi um franchising que eu comprei de cartões de saudação atenção não havia telemóveis nem smartphones portanto aquilo que parecia o negócio eu nasci em 96 exatamente provavelmente não não sei nasci em 96 e em 2000 já andava com uma cangoaba e clientes e agora imagina na Elephant House o que é que eu decidi fazer quando eu vendia um negócio da Energy na altura decidi ok é hora de continuar as minhas experiências vivenciar coisas novas até decidir aquilo que eu quero fazer exatamente no meu futuro porque eu quando saí da Energy se por sua vez o negócio corria bem e eu financeiramente estava confortável por outra vez profissionalmente não estava completo não me imaginava estar 20, 30 anos atrás de um balcão com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas que o fazem que é um trabalho super digno mas para mim com a minha personalidade estar atrás de um balcão de 30 anos a fazer sistematicamente aquelas mesmas tarefas isso ia me matar todos os dias portanto com a minha personalidade não dava portanto aquilo que aconteceu quando eu saí dali quis ir para a universidade portanto acabei por me licenciar em metricidade humana na versão educação física e desporto também jogava futebol era outra das paixões que tinha era o desporto portanto tive 5 anos no instituto de piagem e consegui-me licenciar sem ter reprovado nenhum ano com aproveitamento mas ao mesmo tempo o bichinho dos negócios estava lá e era impossível contrariá-lo portanto aquilo que eu fiz foi ok eu vou tirar o curso e vou ponto e eu quando meto uma coisa na cabeça é para fazer e não fica à meia e termina-se e ao mesmo tempo estava a jogar futebol semiprofissional e ainda me fui decidi-me meter num negócio que era um franchising da Elephant House que basicamente consistia em comprares 3 distritos Viseu, Alveira e Guarda neste caso compravas uma quantidade de postais e uma quantidade de expositores naquela altura era tudo muito normal tu mandares um postal para alguém para desejar boas férias desejar o que quer que seja da mesma maneira que agora mandamos um SMS naquela altura mandavas um postal sendo que era muito mais rico ficavas com uma coisa palpável para a vida e o SMS a pagas daí o negócio até hoje existir e nunca acabou e na minha cabeça já não fazia muito sentido mas o que é certo é que não acaba porque há pessoas como os livros os e-books e os livros físicos eu gosto muito mais de um livro físico nos cadernos eu não compro coisas não compro e-book respeito mas não compro eu tenho que ter o livro tenho que mexer tenho que cheirar são coisas minhas então no franchising de Elephant House aquilo que acontecia ok, comprámos os expositores e os postais íamos descobrir as Fnax e as melhores tabacarias colocavas o expositor e passado 15 dias voltavas outra vez contavas o que eles tinham vendido contra a fatura pagavam-te na hora pá não tinha 600 expositores num período curto e então tinha que fazer prospeção de mercado comprava os expositores punha na tabacaria numa Fnax seja onde fosse passado 15 dias passávamos contávamos e eles pagavam pá pusemos 600 expositores na rua tive que fazer um negócio completamente diferente convencer aquela gente que os postais se vendiam e deixarem-me pôr o expositor no melhor lugar no melhor local no melhor local da loja portanto era uma abordagem mais B2B digamos assim pá e tive que fazer prospeção tive que fazer gestão tive que fazer otimização de rotas pá aquela rota está funcionando mal tu sozinho tudo a aprender tipo ok nunca fiz isto mas tem que fazer não há nada a fazer tem que aprender pá e o que é certo é que nós em pouco tempo eu comprei uma cangu comecei a fazer isso inicialmente eu mas depois quando voltei à escola meti um comercial portanto basicamente foi durante durante algum tempo quando eu saí logo da não quando saí da Energy comecei a fazer isto e depois quando veio o ano escolar tive que meter um comercial mas já com alguma sustentação é pá e basicamente quando demos conta já vendíamos pá uns 20 mil ou 30 mil postais por mês já tínhamos 600 expositores e decidi comprar mais 3 destritos e meter outro vendedor e comprar outra carrinha e fazer esse trabalho pá criaste uma sustentação do negócio e entretanto quando o negócio começa a fluir e a ter rentabilidade financeira de repente o Master Franchise eram dois sócios um deles vende a parte dele o outro porque era um péssimo gestor acabou por arruinar com o negócio entrou em conflitos com a casa-mãe em Inglaterra pá e de repente o Master Franchise que era uma única pessoa tinha não sei quantos franchisados abaixo dele por má gestão dele exclusivamente deu cabo do negócio de toda a gente que estava em baixo portanto aquele foi acabou por ser um isto é o negócio erruiu contra todas as expectativas porque estava a ser rentável para toda a gente pá depois de tanto trabalho e isso acabou por ser uma grande lição para mim não tendo nada contra os bons franchisings pá um modelo de franchising onde tu dependes exclusivamente de uma única entidade é muito complicado portanto para mim essa foi uma lição tremenda tu fizeste o teu trabalho bem feito fizeste milhares de quilómetros tu fizeste prospeção fizeste a otimização de rotas fizeste tudo bem mas não tiveste recompensa porque houve alguém que fez mal o seu trabalho portanto para mim por exemplo voltar a um modelo de franchising ou seria um franchising realmente muito consistente e aí mais uma vez voltamos só àqueles casos de sucesso não é McDonald's sim sim os principais aqueles que tu sabes que não falham ou seria completamente impossível porque aprendi que eu tenho que depender sobretudo de mim e não depender tanto dos outros não pensaste fazer tu os cartões? pensei ainda cheguei a pensar mas depois na altura sabes que esse negócio também para mim eu queria um negócio leve porquê? porque eu queria estudar queria ter ao curso queria ter a certeza do que eu queria fazer e queria um negócio leve portanto para mim também não foi um grande problema porque só foi um problema pelo volume de trabalho que tu tiveste ao longo de alguns anos que não foi recompensado mais uma vez olhar para a moeda virar a moeda ao contrário e ver o aspecto positivo gestão otimização de rotas imagina a minha rotina oito da manhã empresa fazer as caixinhas para o vendedor e para a rua sair dali e para as aulas estar nas aulas e treinar semiprofissional e depois voltar ao fim do dia a fazer as contas com o vendedor no final opá graças a Deus que isto me aconteceu porque todos esses pequenos falhanços também me trouxeram uma grande universidade de know-how e de conhecimento e de bagagem e de experiências e de vivências que mais tarde eu sabia perfeitamente que eram perigosas para aplicar num modelo de negócio futuro que na altura não sabia qual era e como é que começou? pá e começou tudo aí porque na altura eu vi uma pá fiquei com um stock muito grande de cartões e nós na altura também já tínhamos otimizado a rota se o vendedor ia fazer 20 visitas num dia eu comecei a arranjar outros outros produtos que pudessem encaixar nas tabacarias ou nas gift stores ou etc então trouxemos uma representação de gifts da Alemanha estávamos a trabalhar com um parceiro espanhol tinha muitos peluches etc mas o que aconteceu foi que ficámos com stocks e eu ok na minha visão na altura bom eu tenho que escoar estes stocks portanto vou encontrar uma loja abro uma gift store escoo o máximo possível quando já não tiver muita coisa fecho e já recuperei aquele dinheiro que está ali empatado e depois logo se vê não há problema vem um plano B depois estou a estudar estou tranquilo começou por brincadeira mais ou menos quase quase por brincadeira e é engraçado como é que os negócios às vezes tropeçam em ti e tu tropeças nos negócios e nas oportunidades é uma questão de uma questão de oportunidade timing contexto e da astúcia perceberes se realmente aquele negócio é o teu negócio pá e abrimos abrimos uma loja em Tondela nem quis abrir em Viseu até no meu ponto de vista pá a minha linha de pensamento foi ok os meus pais estão em Moelos uma aldeia lá ao lado de Tondela tenho algumas ligações com Tondela então decidi ok na vez de abrir em Viseu que tinha que escolher um ponto estratégico e a loja ia ter uma renda muito cara pá prefiro ir para um meio mais pequeno estar no centro e àquele meio ser uma loja de referência e funcionar melhor portanto foi essa a linha de pensamento é pá e correu bem abrimos lá a nossa primeira loja digamos assim comecei a escoar as coisas também fui à procura em feiras em Lisboa em Madrid feiras para trazer algumas novidades não podias ter só aqueles produtos tinhas que meter outras coisas pá colocámos lembra-me velas bijuteria lembra-me de vendermos bijuteria da Parfois ainda a Parfois não tinha o modelo de franchising assumido só vendia para outras lojas é engraçado depois olhares para trás e ver o que é que aconteceu no mundo e começámos a pôr algumas coisas e a loja começou logo rapidamente bem a funcionar dentro daquilo que era expectável começámos a escoar stocks pá começou a correr realmente bem ainda que fosse um modelo de negócio pequeno é pá e em dado momento nós trazemos um expositor de piercings de um fornecedor inglês que se cruzou connosco numa feira dessas em Madrid e começámos a vender muito piercing e começou a haver procura mas vocês faziam piercing e nós começámos depois a fazer só vendíamos as joias depois começámos a fazer piercings pá e de repente nós só fazíamos ao fim de semana fizemos obras na loja e criámos um um gabinete não, não, eu não Deus me livre fizemos um pequeno gabinete e começámos a fazer muitos piercings e a seguir as pessoas começaram a pedir para tatuar e nós fomos encontrar uma pessoa para fazer tatuagens pá e rapidamente nós fazíamos mais dinheiro a um sábado só fazíamos aos sábados piercings e tatuagens juntávamos tudo nas marcações fazíamos tudo fazíamos mais dinheiro num sábado do que fazíamos na semana toda na loja isso começámos por aproveitar oportunidades oportunidade completamente puramente oportunidade depois dessa oportunidade onde nós comprávamos o material nós não conseguíamos comprar o material em Portugal não havia fornecedores ou pelo menos o canal era tão fechado não havia redes sociais não havia internet a internet era obsoleta não havia lojas online portanto o canal era muito fechado então nós comprávamos um fulano em Barcelona esse fulano em Barcelona ofereceu-nos a representação dele para Portugal e incentivou-me a começar a vender a marca dele é pá eu aceitei pedi-lhe para ele me passar a base de dados e a base de dados tinha 13 clientes era uma imensidade não é? 13 clientes é pá e realmente não há coincidências o 13 não é o número do WhatsApp para mim foi o número da SART porque eu comecei a vender comecei peguei na cango que era dos postais reconvertia os auto-colantes e publicidade neste caso para a Piranha Supplies já era Piranha começou com o nome Piranha começou com o nome Piranha sim também quer saber porque é que se chama Piranha? e agora? quando tínhamos a Energy havia uma marca que eu adorava que era a Hot Tuna que ainda existe pá e o símbolo era tipo uma Piranha em fóssil lateral muito agressiva e eu adorava aquilo e andava sempre vestido com t-shirts de Hot Tuna e com alguns acessórios pá eu como tinha assim os dentes um bocado mais maiores também na frente não tinha os dentes muito pequenos houve alguma franja de amigos começou uma chamada de Piranha porque eu andava sempre vestido com t-shirts com Piranhas ainda por cima tinha os dentes grandes começaram uma chamada de Piranha e eu achei piada ao nome pá e na altura quando abri pá e quando olhas para trás é incrível abri e meti o nome Piranha pá mais tarde nunca sabendo obviamente o que é que ia acontecer não foi uma decisão estratégica esquece foi só porque sim foi porque sim pá e mais tarde imagina tens um nome que acentou que nem uma luva no teu negócio e que curiosamente tu quando internacionalizas e globalizas o teu negócio para todo o mundo pá até um chinês diz Piranha aquilo não tem tradução seja inglês seja árabe seja chinês seja marroquino seja o que for tu dizes Piranha é como em todo lado não tem tradução e é engraçado como é que essa coincidência também me acabou por beneficiar no fundo não é? agora perdi o raciocínio onde eu estava estavas quando começaste o teu fim de semana ah ok a fazer aqueles pequenos trabalhos depois começámos a fazer umas tatuagens ficámos com a representação desse espanhol e o que eu fiz foi exatamente já estava um pouquinho mais à frente peguei na cangu e comecei a vender material isto é eu não tinha armazém nenhum eu tinha materiais que mandava vir para a loja metia aquilo dentro da cangu agulhas vaselinas pigmentos os consumíveis porque eram precisos pá e pegava no carro e ah olha hoje vou para Coimbra amanhã vou para o Porto depois vou para a Leiria depois vou para Lisboa depois vou para o Algarve em que ano é que isso foi? pá estamos a falar em 2003 2004 por aí portanto nada de Google Maps não 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 nada pões no carro e vais à descoberta feito louco uma coisa que eu nem faço ideia pá não esquece internet são realidades internet era obsoleta olha pensa comigo não existiam lojas online pois a internet não existiam GPS esquece era tudo no esforço era tudo muito fechado pá peguei na cangu e fiz isso chegava a Coimbra vi um miúdo mais alternativo ó pá quero fazer uma tatuagem onde é que fiz esta tua tatuagem olha fiz no fulano X tens que ir àquele centro comercial Y na loja não sei o que no menos 3 no menos 4 e eu assim descobri toda a gente eu descobri toda a gente deste país que andava a fazer tatuagens não havia mais do que 10 15 lojas em Portugal e foi assim que tudo começou fui bem recebido numas fui altamente mal recebido noutras agora repara eu peguei numa cangu e fui fazer prospeção já tinha feito isso nos postais já sabia já sabia eu já tinha convencido pessoas que aqueles postais eram os melhores postais do mundo e que tinham que estar no melhor ponto da loja tinha que convencer aquelas pessoas que aquela marca que eu trazia que era a melhor do mundo que eles não tinham que se incomodar com nada que eu tinha ali aquilo que eles precisavam o que é certo é que eu fui abrindo um outro 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 quando dei conta já não conseguia sair porque o volume de trabalho já era muito grande abri o meu primeiro showroom pá tinha emprestado meu pai emprestou uma menzanina da tipografia com um pai de 15 metros quadrados 1,70m de altura qualquer cliente tivesse mais que 1,70m não podia lá levá-lo porque não conseguia estar de pé tinha que estar de gatas pá imagina a dificuldade era muito difícil as pessoas ligavam-te pá preciso disto umas agulhas um pigmento tinha que fechar a caixinha faturar ir a correr aos correios e mandar portanto era um processo todo ele difícil todo ele lento todo ele moroso demorei muitos anos até conseguir fazer a minha primeira vez 10 encomendas é pá e chegou uma altura que eu fazia 7 8 9 9 outra vez 9 outra vez 8 7 9 9 9 não conseguia chegar às 10 eu parece que era uma malapata que estava ali pá porque nós aquilo era tudo por telefone o fax aquele barulho estreia dentro do fax tu apanhavas o telefone e o fax fazia um barulho e depois vinha pá muitas vezes ouvias aquele barulho e estavas contente pensavas que era uma encomenda era publicidade pá cenas incríveis que tu foste vivendo ao longo do tempo e não foi assim há tanto tempo vamos a falar há 15 anos atrás no dia que eu fiz 10 encomendas foi o dia que mais me marcou até hoje do ponto de vista empresarial foi quase como deitar uma montanha abaixo fiz 10 encomendas chorei de alegria e costumo hoje dizer se hoje fizesse 10 encomendas chorava de tristeza portanto todo sim sim o crescimento das coisas é incrível e olhar para trás e perceber o que é que sim agora acho que um dos pontos chave também um dos pontos chave foi o o poder da adaptação nós começámos a vender com uma carrinha porta a porta passámos para um showroom a ir a correr aos correios ao fim do dia vendíamos por fax mais tarde começámos a ter um tivemos um crescimento interessante começámos a fazer alguns eventos ir aos eventos e levar um catálogo físico dar um catálogo físico as pessoas já tinham um catálogo para consultar já te ligavam ou já te mandavam um fax mais tarde acabou por tudo mudar quando fizemos a nossa primeira loja online nós fizemos a nossa primeira loja online em 2006 ou 2007 não havia lojas online foi uma doideira uma loucura um júmula pá incrível como é que como é que aquela loja mudou mudou Portugal e começámos a ter as primeiras encomendas no estrangeiro Espanha sobretudo mas o principal negócio neste caso então é o os suplais e não as tatuagens sim portanto sim o estúdio cresceu paralelamente o estúdio foi andando paralelamente foi interessante também a história do estúdio aliás eu costumo dizer são duas histórias muito interessantes muito bonitas e enriquecedoras porque ambas tiveram um percurso absolutamente paralelo apesar de estarmos a falar do mesmo modelo de negócio foi paralelo e ambas conseguiram atingir o sucesso o pico o cume e ambas acabaram por se globalizar não é muito normal no nosso caso realmente isso aconteceu e ficamos muito felizes por ter acontecido tinhas tipo objetivos de faturação uma coisa assim que tinhas marcado na tua cabeça na minha cabeça sim sim na minha cabeça sim mas as coisas foram acontecendo tão rápido e e de uma forma tão pá tão profunda tão tinhas tanto trabalho tanto volume de trabalho estavas tão embranhado tu muitas vezes é que passava um ano parece que tinha passado um dia e acabavas por nem conseguir pá o nosso crescimento foi sempre a subir a faturação a excepter há 3 anos atrás tivemos um período de quebra por contexto pá mas foi o ano mais importante provavelmente da minha vida empresarial porque tive que perceber porque é que ao fim de 12 anos nós tivemos uma quebra não, não parou tivemos uma quebra e nestes últimos 3 anos seguidos tivemos subidas outra vez portanto eu percebi naquele momento que obviamente que houve contexto perdemos uma representação houve entrada de muitos players no mercado epá mas naquele momento percebi provavelmente o grande culpado fui eu porque dei como dado adquirido que ia crescer todos os anos portanto distraí-me como é que lidas com isso distraí-me a parte da a culpa ser sempre tua de tudo imagina eu lido mas imagina quando estás a trabalhar para alguém se acontece alguma coisa de mal podes dizer foi aquele foi o meu chefe foi não sei o que quando não és tu que estás à frente da empresa não podes dizer que foi eu assumo sempre foi ninguém percebe? eu assumo sempre da mesma maneira que normalmente sou a cara que é visível do negócio todos os negócios têm habitualmente uma cara eu sou a cara do negócio e era tremendamente injusto se quando há sucesso por norma a cara que aparece sou eu portanto quando há insucesso o grande culpado sou eu eu normalmente lido muito bem com isso eu costumo dizer que respiro a piranha 24 horas por dia não consigo pensar deixar de pensar no negócio no modelo de negócio em melhorar em evoluir portanto se alguma coisa correr mal o grande culpado sou eu acho que sim de uma coisa da parte da faturação que eu estava a te dizer eu senti eu tinha objetivos na minha cabeça de chegar a 100 200 300 e quando chegas aos objetivos parece que não e agora que é o próximo percebes sentes que se calhar não consegues festejar as coisas ao máximo porque tens demasiado baseado ambição sentes essa parte também no teu caso sim até um determinado momento da minha empresa a minha ambição era atingir objetivos financeiros chegou um determinado momento do meu percurso empresarial que entendi que não era exatamente essa aliás como é que eu tenho de explicar eu sou uma pessoa ambiciosa e não vamos confundir ambição com ganância ok todos trabalhamos para termos melhores condições para ganharmos mais dinheiro para darmos mais condições à nossa família para proporcionarmos melhores condições a quem trabalha conosco nos ajuda a crescer mas eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa sou muito chato sou muito chato mesmo porque eu quero tudo bem feito e quero concretizar tudo aquilo que meto na cabeça contigo próprio isso é comigo próprio é um desafio diário é complicado lidar com isso com os meus colaboradores pá de alguma maneira tive-me habituar a perceber que todas as pessoas são diferentes eu às vezes estava a cobrar de algumas pessoas aquilo que cobrava a mim próprio é impossível é impossível nós temos que perceber que as pessoas têm determinadas características características essas que são diferentes das nossas características mas que por sua vez não têm que isso ser um fator negativo temos que perceber o que podemos distrair de melhor daquelas pessoas portanto inicialmente se calhar estávamos todos muito focados em objetivos financeiros pá sobretudo nos últimos 5 ou 6 anos eu percebi que se calhar aliás quando tivemos aquela quebra eu tive que parar para pensar muito porque é que eu tive uma quebra se calhar distraí-me se calhar estava confortável se calhar negligenciei que entrou concorrência se calhar pensei que era um dado adquirido que esta pessoa me ia comprar para sempre e tive que parar para pensar e nesse momento percebi que havia coisas muito mais importantes do que propriamente naquele momento estar a pensar em objetivos financeiros o awareness da tua marca a reputação da tua marca a experiência que tu proporcionas aos teus clientes o serviço que tu proporcionas aos teus clientes teres sempre stock se és o mais rápido a servir pá tu percebes que muitos clientes te compram apesar de tu venderes um produto se calhar um pouco mais caro que o teu vizinho mas tu és aquele que lhe proporciona a melhor experiência eu tive que começar a pensar em outras coisas na reputação da marca fiz um como tu sabes um rebranding total à minha marca pá que hoje em dia felizmente sou completamente apaixonado pelo nosso rebranding obviamente que eu sou uma pessoa pá sou suspeito para estar a falar nisso mas eu estou apaixonado pelo nosso rebranding pela nossa marca fiz o rebranding quis puxar o awareness da marca cá para cima o que é certo é que depois muito rapidamente olha comecei a ser convidado para fazer palestras eu se calhar antigamente recusava porque tinha muito trabalho e dizia às pessoas olha eu não posso ir fazer porque eu tenho muito trabalho é isso imagina a piranha é muito grande teve um crescimento exponencial exponencial e constante e pouca gente conhece o verdadeiro pensam que é só a parte do estúdio é só um estúdio de tatuagens mas depois tens aqui um armazém gigante aqui ao lado do meu escritório sim temos um armazém com mil metros quadrados e que rapidamente vamos transformá-lo já vamos começar as obras em setembro vamos aumentar para dois mil e quatrocentos metros e é isso que não aparece tu não tens se calhar muitas tens notícias da piranha de tatuares jogadores de futebol da parte do estúdio sim mas na parte na parte do empreendedorismo nunca és muito falado isso é uma coisa uma escolha própria ou olha não foi escolha própria aconteceu porque teve que acontecer eu sim faço às vezes meia culpa de ter estado demasiados anos muito fechado pá mas o que aconteceu foi que eu acho que foi o foco do trabalho estive tão focado no meu trabalho nos meus objetivos na minha marca criar produto hoje nós temos 14 mil produtos desses 14 mil produtos pá e 60% é da marca piranha pá nós temos uma fatia gigante de produtos nós fazemos produtos próprios pá fazemos gestão de produção fazemos exportamos isto para todo o mundo estamos presentes nas melhores feiras do mundo eventos do mundo e eu estive sempre muito fechado porque tive muito trabalho sempre e a minha equipa nunca foi demasiado grande pronto e falo muitas vezes nisto até faço aqui uma brincadeira para tu perceberes imagina o nosso logotipo é este nós temos dois modelos de negócio que é a piranha estúdios e a piranha supplies o estúdio o volume de faturação do estúdio é este aqui e o volume de faturação do supply é este aqui pá mas se eu por sua vez inverter para aquilo para a percepção que as pessoas têm da minha marca ou do conhecimento que têm da minha marca isto é o supply e isto é o estúdio porquê? o estúdio atinge sobretudo clientes finais pessoas pessoas anónimas pessoas que gostam de fazer tatuagens ou pessoas que nem gostam nada de tatuagens mas que admiram aquilo que tu fazes portanto isso aí acaba por é o que chega às pessoas cria-te uma reputação cria-te aqui um barulho à volta da marca pá e o supply está a trabalhar com técnico só com profissionais portanto as pessoas não se aperceberam do que é que estava a acontecer aliás acontecia-nos constantemente as pessoas olharem para nós e eu era abordado muitas vezes e diziam-me assim é pá as tatuagens dão muito dinheiro porque as pessoas olhavam para mim e pensavam que o meu modelo de negócio era o estúdio tatuagens da piranha o meu modelo de negócio nunca foi o modelo o meu modelo de negócio nunca foi o estúdio tatuagens da piranha exatamente quando as pessoas chegavam aqui e rapidamente perceberam que nós temos mil metros quadrados que nós vendemos em todo o mundo nós temos mais de seis mil clientes em todo o mundo que nós temos vinte e sete distribuidores na Europa mais alguns dos Estados Unidos Austrália etc e percebem que o volume de negócios atingiu já perto dos três milhões de euros percebem que afinal o meu modelo de negócio não é o estúdio tatuagens da piranha mas também me é culpa porque nós também nunca nos mostramos muito para fora mas estás agora focado nisso? eu não estou focado mas está a acontecer está a acontecer olha tive a felicidade de conhecer de ir a algumas palestras de ser convidado para dar algumas palestras conheci também uma pessoa incrível que é o André Leonardo tu conheces faz acontecer tive a possibilidade de gravar para o canal Q que aí sim atingiu mesmo teve um impacto muito forte porque houve milhares de pessoas que viram e que ficaram fizeste alguma press release ou assim sobre alguma coisa da tua empresa? fizemos algumas coisas sim contratámos um brand manager temos departamento de marketing interno estamos a comunicar de uma forma muito mais consistente e visível temos ido a muitas há três, quatro anos temos ido a muitas talks inclusivamente estão a convidar para palestras fora do âmbito daquilo que era expectável ainda há pouco tempo a Associação Industrial de Mangualdo convidou-me para ir palestrar numa palestra que falava apenas e só de logística e foi mesmo interessante porque eu cheguei lá e imagina chega lá o puto de Viseu das tatuagens vai falar numa conferência de logística onde estão professores universitárias e estão representantes de empresas como a Patinter que mete mil e cem caminhões na rua todos os dias que tem uma logística descomunal e de repente eu senti que aquelas pessoas estavam a olhar para mim o que é que este gajo está aqui a fazer este gajo tem o estúdio de tatuagens o que é que ele veio falar sobre logística desconheciam completamente que o meu modelo de negócio era a Piranha Supplies pá no final da palestra toda a gente veio ter comigo de boca aberta a dizer que desconhecia pá se calhar não é a culpa nossa mas acho que as coisas têm estado a mudar e acho que essas oportunidades que temos tido aí na comunicação social junto de empreendedores a network que nós fomos construindo eu acho que as pessoas hoje veem-nos com muito mais respeito percebem aquilo que nós estávamos a fazer o que é que consegues retirar aqui da da empresa o que é que tu procuras percebes imagina não gostas da parte de trabalhar não te sentes realizado a parte de trabalhar num emprego normal tens conseguido tirar o que queres sentes-te bem com o que estás a fazer atualmente muito bem é paixão é paixão é paixão paixão a resiliência realmente quando tu acordas bem contigo próprio e te sentes feliz quando vais para o teu local de trabalho pá isso diz tudo não é? portanto até hoje tenho um sentido pá super realizado descobriste aquilo que querias mesmo eu acho que sim descobri obviamente também pagas outra fatura não é? pagas uma fatura de uma dedicação total de uma responsabilidade tremenda em cima de ti porque hoje tens 21 famílias que dependem de ti portanto essa responsabilidade está em cima das tuas costas abdiquei de muitas coisas eu por exemplo costumo contar esta história algumas vezes para as pessoas entenderem o início do negócio foi tão difícil e tão absorvente pá sem recursos pá entretanto nasceu a minha primeira filha hoje ela tem 11 anos pá se calhar nos primeiros 5 ou 6 anos foi altamente prejudicada porque eu estava sempre a trabalhar sempre fora e entretanto nasceu a minha segunda filha tem agora 5 anos pá e obviamente como eu já estava noutra fase da minha vida consegui dedicar-me muito mais ou estar presente muito mais vezes não cometi entre aspas os mesmos erros se assim o podemos chamar pá e eu noto apesar das minhas duas filhas me adorarem e eu as adorar a elas note perfeitamente que o elo aquele elo de ligação com a mais nova não eu com ela porque eu com ela ou com a irmã é igual mas ela comigo eu noto que é muito mais forte que tu estiveste ali portanto há coisas há faturas que se pagam mais uma vez tens que aprender as tuas coisas têm obrigatoriamente consequências têm consequências no meu caso obviamente que tiveram consequências a nível familiar obviamente que eles acabaram muitas vezes prejudicados mas felizmente perceberam e hoje se calhar consigo-lhes proporcionar uma vida mais confortável e mais oportunidades provavelmente de outra maneira poderia não conseguir e que tu quando te casas com o negócio casas-te mesmo com o negócio eu estava aqui a pensar estava a te ouvir a falar e a pensar no meu caso casaste-te com o teu negócio exato as coisas que abdicas ao longo da vida dormes com ele todos os dias por um bem maior por uma se calhar por uma felicidade a acordares e pensares que depois no final vale a pena tudo o que estás a fazer porque no meu caso vale Pedro não é para toda a gente sim e acho que é isso que as pessoas não percebem é isso que as pessoas não entendem isto não é para toda a gente isto não é para toda a gente tu tens de ter reunido determinadas características dentro de ti pá que te vão permitir realmente ultrapassar essas barreiras não é para toda a gente há pessoas que não vão conseguir não é bom nem mau não é bom nem mau não é para toda a gente há pessoas que são muito mais felizes provavelmente do que nós exato eu se calhar gostava de ser muito mais feliz a trabalhar para o outro não tinha metade das outras cabeças só que não consigo me ver a fazer isso sim e se calhar não é uma é uma maldição não é? sim ter-me nascido assim se calhar é uma maldição provavelmente mas acho que mas é uma maldição boa sim acho que de uma maneira ou outra estamos a criar um impacto diferente no mundo e nas pessoas e a melhorar de alguma forma a vida das pessoas seja pela experiência e acho que não sei no meu caso vale a pena no teu é pá no meu sempre valeu a pena sempre passaram 15 anos e todas as pessoas que habitualmente privam comigo costumam-me dizer uma coisa tu consegues me transmitir emoção paixão e muita energia quando tu consegues transmitir isso para o outro lado tens de estar feliz porque se não estiveres feliz é impossível de tu transmitires isto e tu perguntas-me pá como é que tu consegues ao fim de 15 anos depois de teres conquistado tanta coisa parou a câmera está a gravar outra vez muita gente me pergunta olha como é que tu consegues ao fim de 15 anos continuar feliz e como é que tu te reinventas como é que tu defines pá como é que mudas os teus objetivos não é porque era muito agora para mim a parte mais fácil mais confortável era ok o negócio está consistente tenho um grande leque de clientes vou manter as coisas bem estruturadas e deixo o barco fluir e eu não consigo eu acho que nenhum emprego não consegue não consigo eu vou agora já aumentar o pavilhão de mil para 2.400 metros nós estamos a fazer mais 3 projetos novos de produto com os impactos que isso cria porque vou ter que fazer coisas que nunca fiz e que tive que aprender aprender a logística toda aprender a gestão de produção introduzir um ERP novo e percebê-lo claramente como é que funciona fazer lojas online todas de raiz código batido de raiz estás a criar uma empresa outra vez do zero basicamente fazer as integrações todas otimizar aproveitar as oportunidades que a indústria 4.0 te dá otimização integração etc nós estamos a fazer uma mudança radical é a maior mudança de sempre que eu estou a operar na piranha e tu dizes-me assim tu estás a fazer isso no momento em que estás mais confortável detesto estar confortável eu tenho que estar desconfortável acho que sim fazes-te muito bem estou a fazer isto também pela parte do podcast de estar completamente desconfortável nesta posição e sinto que onde estamos confortáveis é que alguma coisa está mal sim está mesmo mal temos que mudar tu fizeste isso tudo e tu segues alguém inspiras-te alguém não é que vais aprender isso porque o teu curso não tem nada a ver com isso não como é que tu experiências o meu curso eu uma das paixões era o desporto portanto o meu caminho claramente ou iria ser iriam ser os negócios ou iria ser o desporto dentro do desporto só haveriam dois caminhos para mim que seria ou o desporto de alto rendimento treino de alto rendimento portanto e teria que me especializar e tinha que fazer-me à vida ou eventualmente ser um empresário no mundo do desporto portanto eram as únicas duas coisas que me iriam preencher obviamente trilhei um caminho diferente e ainda bem que o fiz mas acabei por ter que aprender tudo portanto as pessoas ficam admiradas por perceber que eu não tenho nenhum curso de gestão ou que domino tantas áreas aliás no final da apresentação da logística atenção que a logística foi o que eu fiz toda sozinha estudei estudei os layouts os fluxos a implementação todo o modelo de negócio como nós vamos trabalhar as integrações PDAs rotas de picking etc foi tudo desenhado por mim e tu perguntas-me como é que eu fizeste? quando eu gosto muito de uma coisa leio leio muito comprei livros técnicos fui à procura de pessoas que dominam essas áreas segui-os vi talks vi apresentações e vou aprendendo mas sobretudo no meu negócio quem eu conheço sou eu portanto eu absorvo os conhecimentos gerais e depois tento trazer esses conhecimentos para o meu modelo de negócio é isso que faz a diferença e muitas vezes sabes o que é que me acontece às vezes contrato de outsourcing consultoria trago-os e chego à conclusão que eu já sei muito mais do que eles atenção não estou a dizer isto eu não quero que as pessoas interpretem isto mal eu percebo o que estás a dizer perfeitamente o meu negócio eu conheço eu e muitas vezes tu ficas frustrado tiveste 15 anos para aprender como é que aquilo funciona depois quando chega alguém ficas frustrado quando vem alguém que supostamente te vai ajudar a desbloquear para um problema que tens e percebes que aquela pessoa não te vai ajudar vai te complicar o sistema não vais ter tu que pensar outra vez sim então eu habituei-me a ter que resolver a dedicar-me ler aprender e implementar obviamente que em muitas áreas e pelouros da minha empresa também acima de tudo dividia em departamentos criei departamentos sei lá falta em marketing que é mais fácil criei um departamento de marketing hoje o departamento de marketing e comunicação tem 4 pessoas tenho um brand manager tenho 2 designers e tenho um developer mas ainda trabalhamos em outsourcing com algumas empresas uma na área das TI's tecnologias de informação e toda a parte de lojas online integrações e na parte de comunicação temos uma parceria com a PGD Pedro Gomes Design que é um parceiro que trabalha comigo foi ele que me fez o rebranding trabalha não só comigo estratégia de comunicação e toda a estratégia e planeamento de marketing mas trabalha também comigo desenvolvimento de produto são designers de produto geniais portanto nós conseguimos fazer trabalhar internamente mas também trazer muito valor acrescentado de fora porque Portugal é um país incrível tem talento que não acaba portanto eu também acima de tudo tento aproximar pessoas com muito talento da minha empresa e contratar pessoas com talento e aprender todos os dias com eles eu acho que nós temos sempre a aprender com eles agora é um erro pensar que o empresário resolve os seus problemas ah ok quer um departamento de marketing contrata um brand manager toma lá o departamento trabalha é um erro sim ah logística um técnico de logística resolve os problemas isto acontece há muita gente que contrata delega e pensa que o problema está resolvido está errado ninguém conhece mais do teu negócio do que tu próprio portanto aquilo que tens que fazer sim tens departamentos fortes pessoas com conhecimento mas tu tens que te envolver com elas tens que aprender com elas e elas têm que aprender contigo tu conheces o negócio e a fundo lá eu acho que isso tem sido um modelo de implementação de sucesso na minha empresa porque pá não há área nenhuma que eu não domine portanto é muito difícil algum departamento pá no fundo entre aspas passar-te a perna tipo estar a fazer as coisas erradas e querer-te fazer ver que as coisas estão certas tu dominas tu estudas tu sabes aqui realmente a fundo acho que a parte de ligar e o que vejo muito na neto o pessoal a dizer é de a pessoa a pessoa ao que em vez de ligar tem que fazer nunca vai fazer o que tu ias fazer não é? tem que fazer tipo 80% da qualidade que ias fazer e tens que estar bem com isso porque nunca ninguém vai fazer igual a ti esquece porque tu vives aquilo tu respiras aquilo tu não consegues exigir a ninguém que viva e sinta as coisas da mesma forma que tu é impossível e isso aí claro que depois reflete-se no trabalho no output que vais que tu veste trazendo já no teu percurso começas a tua startup e ao início fazes tudo não é? tu és o gestor tu limpas tu arrumas tu fazes expedição tu és o comercial da empresa és o estratega és o és o teu próprio departamento marketing e habituas-te a fazer as coisas de uma maneira e depois quando tu começas a crescer tens a necessidade de começar a contratar pessoas para determinadas tarefas a essas pessoas vais ter que delegar e atenção não há nada contra delegar antes pelo contrário já lá chegamos é pá mas tu tens uma forma de pensar e de agir e tu queres que aquela pessoa seja igual e isso nunca vai acontecer nunca vai acontecer até porque são pessoas diferentes em cargos diferentes em posições diferentes em hierarquias diferentes isso foi o mais difícil para mim porque eu dominava tudo de ponta à pavia e tive que começar a delegar portanto foi muito difícil era quase que me estarem a tirar o filho dos braços e não consegui controlar achas que falam aí meter startups ou muitas empresas talvez mas eu acho que lá está porque tem que haver aqui um equilíbrio ok por exemplo eu vou te dar um exemplo no momento em que eu quebrei nesse momento decidi isto é que tive a minha primeira pela primeira vez na minha vida não cresci tive que pensar muitas coisas e pela primeira vez na minha vida decidi fazer uma reestruturação criar departamentos criei tarefas criei departamentos hierarquias e decidi que algumas coisas ias deixar de ias fazer tiveste 10 anos tudo um bocado confusão e é isso que as pessoas não percebem todas as empresas são uma confusão sim uma confusão sempre um caos organizado e quem vê de fora pensa ios gás estão muito incríveis mas depois entras lá não está tudo porque nunca há um plano definido é impossível esquece principalmente no mundo hoje em dia haver um plano definido das coisas depois criámos departamentos criámos hierarquias traçámos alguns objetivos ainda de uma forma um bocado desorganizada ok normal era a primeira vez que o estávamos a fazer e pela primeira vez na minha vida eu decidi não agora é o momento de eu ser o estratégia e tenho lido vários livros e num dos livros vi uma coisa que achei uma piada que dizia a determinado momento o empresário não tem que trabalhar na empresa o empresário tem que trabalhar a empresa portanto e eu naquele momento comecei a trabalhar a empresa isto é eu deixei de atender telefonemas eu atendi a telefonemas um cliente olá Pedro tudo bem olha queria encomendar umas agulhas uma máquina o que é que tu recomendas eu ainda fazia isso para mim é normal ainda fazia isso mas repara numa empresa que atingiu a dimensão que a minha empresa atingiu e uma pessoa ligava a um cliente e dizia ah daqui fala o Joaquim ou o Manel não 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 está a perceber eu só falo com o Pedro ponto tens que partir isso pá não vais ter que falar com o comercial não te preocupes se houver algum problema não fores bem atendido se tiveres alguma reclamação falas comigo pá mas vai ter que ser tive que deixar de fazer isso tive que deixar de fazer N de coisas que habitualmente fazia e que eram operacionais mas que por sua vez já não traziam um valor acrescentado não é? porque tu imagina sei lá fizeste uma venda ok a venda está feita e a seguir vamos imaginar que eu vou fechar a caixa fechei milhares de caixas eu vou fechar a caixa e vou fazer a expedição pá naquele momento pensa comigo é uma tarefa importantíssima pela conferência pelo aspecto que a caixa chega o acondicionamento etc mas mas tu eu neste caso deveria estar a pensar numa estratégia para a empresa ou deveria estar a fazer uma nova venda a um distribuidor porque aquela venda está concretizada a venda está feita não vai acrescentar valor não vai acrescentar valor portanto imagina pensa comigo eu tive que largar tudo pá nervoso porque eu não queria largar era nada e dizer assim ok agora é o momento de deixar de trabalhar tarefas operacionais na empresa e passar a trabalhar a empresa o que é que eu quero que seja a piranha no futuro a piranha 2.0 daí surge o rebranding daí surge pela primeira vez que começámos a fazer produtos 100% feitos em Portugal desenvolvimento 360 uma fonte de alimentação eletrónica que fazemos cá em Portugal fazemos a eletrónica toda em Portugal o casing o packaging pá estamos a falar de gestão de produção à série com 12 treles indústrias para fazer um produto o que é certo é que esses produtos mudaram completamente a perceção que as pessoas tinham da piranha começámos a ganhar prémios cá em Portugal clubes criativos começámos a ganhar prémios no Core 77 ganhámos prémios da European Product Design Awards que são os prémios de design na União Europeia foi a primeira empresa do mundo de tatuagens na Europa a ganhar prémios de design nos produtos portanto nós começámos a pensar e a estruturar um modelo de negócio e eu comecei a pensar na empresa o que é certo é que nos anos seguintes tivemos crescimentos exponenciais portanto aquilo que me custou muito e que me parecia às vezes até errado estava certo e é muito difícil agora não posso crer que as outras pessoas a quem delego para que façam as coisas como eu as faço porque são pessoas diferentes já estamos por aí uma hora e qualquer coisa portanto vamos tentar fechar isto se não se não passamos aqui o dia exato que não indo ainda para a parte dos conselhos normalmente que pergunta é que não te fazem gostavas que te fizessem de dizer assim alguma coisa diferente do habitual sabes sei lá não me ocorre nada é como começou realmente ultimamente nos últimos 3, 4 anos temos aparecido consecutivamente acho que já me fizeram todas as perguntas já foi tudo acho que agora és tu que tens que me surpreender tens que me fazer uma pergunta que me surpreende agora já não dá tinhas dito isso antes que é difícil sabes porque sei lá já me fizeram mil e uma perguntas não sei acho que se calhar finalizávamos com aquela parte isto pergunta-se sempre aos empreendedores todos mas acho que é mesmo muito importante e é de onde se tira mais valor os conselhos que davas a alguém que estivesse a começar ou que quisesse criar uma empresa eu costumo dizer essa é a pergunta que nunca deviam fazer eu sei porquê? eu tenho uma resposta a minha resposta é não criem portanto não sei qual é a tua resposta exatamente essa é a pergunta é a pergunta para um milhão de dólares que nunca se devia fazer porque imagina pensa comigo todos os negócios existe um empresário ou um empreendedor e um negócio o negócio pode ser o melhor negócio do mundo se o empreendedor for o empreendedor errado vai funcionar mal e aquele pode ser aquele negócio que tu nunca davas nada por ele e com a pessoa certa se transformou num grande negócio e eu costumo dizer pensa comigo estás em Viseu 15 anos atrás cidade interior sei lá 70 ou 80 mil pessoas longe de tudo longe dos polos de decisão longe do litoral as pessoas pá uma aldeia grande e tu de repente tiras uma licenciatura em matricidade humana educação física e desporto e decides começar um negócio tatuagens e de repente pensa um pouco sobre isso não há redes sociais não há praticamente internet é lenta e obsoleta não há lojas online portanto tens tudo contra ti portanto apesar do contexto ser completamente errado se calhar aquele negócio apareceu à pessoa certa aquela pessoa que é resiliente tem paixão por arte tem paixão pelos negócios e que estava disposta a virar o mundo ao contrário para conseguir vencer portanto negócio errado supostamente porque não havia indústria havia 20 lojas quem é que tem uma ambição de criar uma indústria a fornecer lojas se existem para aí 10 ou 15 ou 20 lojas no negócio hoje existem à volta de 3 mil para perceberes o que é que aconteceu e de repente diz assim ok modelo de negócio errado se calhar é a pessoa certa existe exatamente o proporcionalmente inverso modelo de negócio brutal pessoa errada portanto quando tu dizes ah deem um conselho para vencer é muito difícil dar um conselho para vencer porque obviamente que há aqueles chavões tipo ok tens de trabalhar muito tens de ter paixão tens de dedicar tens de ter muita resiliência os chavões têm sempre alguma coisa não é uma coisa de verdade acho que a parte do amor por que fazes sem isso nada feito basta só isso quase nem nada quase nem nada obviamente tu podes te agarrar as chavões pá mas eu estar a dar um conselho a uma pessoa que por sua vez vai ter uma intervenção no seu negócio é coisa que nunca faço aliás às vezes convidam ah vens ali e fazes parte de um júri de empreendedorismo para modelos de negócio é pá é coisa que eu menos gosto de fazer porque eu vou ter que incentivar uma pessoa que se calhar não tem condições nenhumas para andar para a frente então ela está à beira do precipício e eu vou empurrá-la é pá é uma coisa que eu não habitualmente só fiz isso uma vez foi aqui no salvo erro na superior de educação pá e decidi nunca mais e aliás eu normalmente sempre mesmo sincero com eles olha esta ideia de negócio parece-me bem ou parece-me mal eu não sei se é para ti ou se não é para ti isso também é sempre a nossa opinião as pessoas eu acho que o nosso digamos dever se calhar começa a dizer acho que poderá ser a palavra certa o nosso dever é partilharmos a nossa experiência e mostrarmos às pessoas ok eu fiz assim tu fizeste assim ser um livro aberto sobre como é que fizemos e as pessoas depois entendem ou não ir buscar informação sobre sobre a nossa experiência o meu conselho é partilhar a experiência sim pá por exemplo hoje em dia fala-se muito em coaching em modelos inspiracionais fala-se muito em startups em empreendedorismo pá e é isso eu acho que é isso que tu falaste agora disseste tudo tipo ok o nosso papel deve ser o só de eu acho que não deve ser de inspirar inspirar é perigoso eu acho que o nosso papel deve ser sim pá ser um livro aberto colocar as cartas em cima da mesa e explicar o que é que me aconteceu porque não é para toda a gente mas todos os dias nasce alguém com esse potencial pá eu acho que essas pessoas têm hoje muito mais oportunidades do que eu tive por exemplo pá no meu tempo eu tive muito mais sim no meu tempo não se falava em empreendedorismo não se falava em business angels não se falava em eu fui buscar a linha era crowdfunding crowdfunding esquece não existia nada disso existia a tua vontade de querer fazer as coisas ou não pá ele vá-se no pelo ou não portanto ok temos desafios diferentes também brutal o próprio mundo e o próprio e o próprio pá a própria sociedade criou aqui ferramentas interessantes para quem tenha condições pá mas essas pessoas vão ter mesmo ter isso dentro do do seu eu senão não vai funcionar acho que sim Pedro já passámos muito muito tempo quando dois Pedro se encontram dois criativos é um problema porque temos que cortar o microfone senão eles não se calam foi muito fixe obrigado por por teres vindo espero que as pessoas tenham gostado temos aqui muita coisa para aprender e perceber a tua experiência é incrível e pronto e continuam a continuação de bons negócios eu é que agradeço agradeço a oportunidade que me deste e pá eu uma das coisas que eu mais aprecio é a partilha é o network é a troca de experiências também foi algo que durante muitos anos esteve muito preso e muito e muito com muitos travões em Portugal hoje em dia acho que as gerações estão muito mais abertas à partilha fazer network conversar falar sobre as experiências pá eu acho que no final todos nós temos muito a ganhar com este tipo de experiências e só tenho de agradecer o convite sinto-me honrado por ter sido o primeiro pá e fez sentido que fizemos-o aqui em Viseu pronto para quem não conhece obrigado que visite exatamente obrigado Pedro está feito boa sorte olha só para ali para depois tirar um print daquele está feito foi fixe tudo bem né mori vindo querendo